Faleceu na madrugada de hoje Paulo Roberto Blotz, 54 anos, vítima de um acidente registrado no dia 23 de dezembro na rodovia que fica entre Coronel Vivida e o distrito de Vista Alegre, na região da Serra de São Brás. A carreta de Montes Claros, Minas Gerais. Segundo informações dos bombeiros, a carreta trafegava em direção à cidade e teve problemas mecânicos. Não conseguiu subir e fez um chamado L na pista. Isso por volta das 22 horas de sexta-feira, dia 22. Já na madrugada de sábado, dia 23, o motorista do caminhão que trafegava em direção à Vista Alegre não conseguiu frear e atingiu em cheio a parte traseira da carreta que estava parada na pista. No caminhão estava o casal, que ficou gravemente ferido. O corpo de bombeiros teve muito trabalho para retirar as vítimas das ferragens. Os dois foram socorridos e encaminhados à UPA e depois levados a Pato Branco. Música